Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Assistência Técnica e Informática de Angola. Na tela de vocês, outra vez, Abel Pedro Samba como é de hábito, pessoal. E hoje, acabamos de receber mais três encomendas a partir dos Estados Unidos, eBay, MyOS. Recebemos, na verdade, três computadores de marca Dell, dois sendo o Core i5 e um sendo o Core i7. Se calhar, vocês vão me perguntar, Abel, compraste três computadores e não foste taxado? Foi taxado pela primeira vez. Mas, como é que aconteceu? Quando, em menos de um mês, nós fizemos compra de um artigo sempre, em menos de um mês, mais de um artigo, aliás, isso chama-se compra sucessiva, né? A AGT B2, que os produtos que você está a comprar não é para uso pessoal, mas para compra. Mas, pessoal, nos três eu só paguei a taxa B1 que estava em meu nome e os demais eu não paguei porque eu coloquei em nomes de familiares e vizinhos. Quando chegou, só recebi normalmente. Então, é só começar a somar. Quando atingir o segundo ou terceiro computador em menos de um mês, para, adiciona um outro nome e podes colocar o teu número. O importante é o nome e desde que este nome esteja registrado na AGT, né? Ou seja, tem que ter o NIF de contribuente. Então, se tiver qualquer dúvida, qualquer problema, é só comentar. Nós temos um grupo no Telegram, vocês sabem disso, podem entrar para fazer parte de cada uma da nossa família que está a crescer dia após dia. Então, sem mais enrolação, eu vou mostrar para vocês os computadores que nós compramos, mas não está fácil importar, mas nós também temos aqui aquela delicadeza de dizer para vocês não desistir e continuam. Porque se vocês desistirem, o vosso valor de investimento vai parar e ficar estagnado e se calhar poderá acontecer problemas e mais problemas e fará com que você gaste o dinheiro. Isso quer dizer que o teu dinheiro de investimento poderá não existir mais. Então, melhor investir do que ficar parado. E outra, a eBay, para quem gosta assim e tem paciência de ficar na plataforma, oferece pessoal, como é que se diz, oferece leilão. E também tem desconto, você pode solicitar desconto de acordo a teu bolso. Se o teu fornecedor aceitar, então vocês vão acabar por negociar pessoal. Eu comprei computador baratíssimo, outros desconto e outros pessoal, eu fiz ou concorri para leilão e graças a Deus, eu venci o leilão e comprei baratíssimo. Então, sem mais enrolação, vou mostrar as minhas encomendas pessoal. Temos aqui a primeira one box. Vamos abrir se vocês verem. Ele veio assim com a cena da caixa postal dos Estados Unidos. Vocês podem ver. Ele veio com o carregador, como é óbvio, né? Aqui tem carregador. Cachinha de boca no chão. E veio mais com o envelope pessoal. Ok? Vocês podem ver. Não se esqueçam, para todos aqueles que desejam fazer a formação de importação, é só puxar no WhatsApp e nós vamos então poder ajudá-lo. Temos este computador Dell. 13 polegadas. Core i5. Memória 8 GB. Seminovo, né? Este aqui eu comprei 60 dólares. Pessoal, é só você fazer uma estimativa para saber quanto é que é 60 dólares. Eu venci o leilão. Este aqui é o leilão. A memória ROM é de 256 GB. Pessoal, já dá para fazer qualquer coisa, já dá para vender. Temos aqui o computador. Deixa eu verificar. Ok? Temos aqui, isso aqui, também é Dell. Este é 15.5 polegadas. Vocês podem ver, né? Podem ver. Oba, vou abrir um pouquinho para vocês verificarem. Este aqui, o processador é core i7. Acho que não vai dar para ver de acordo com a iluminação. Este é core i7 da 7ª geração. Processador, aliás, memória RAM são de 16 GB. E o, como é que é, memória ROM, SSD ID 500 GB. Este me custou 75 dólares, pessoal. Para este aqui, solicitei desconto. E para terminar, pessoal, temos este aqui. Temos este computador. Oba. Ok? Aí, eu deixo. Temos este computador. Agora, de sacra, de proteção. Temos este computador. Também é de 15 polegadas. Este aqui me custou... 15 polegadas. Este me custou... 70 dólares. Core i7. Memória RAM, 8 GB também. E memória ROM. Está por ali, 256 GB. Vai ter como eu disse, pessoal, não está fácil. Mas também não vamos parar. Vamos continuar. Se estiver difícil, pede ajuda. Pode falar comigo. Eu vou sugerir algumas coisas que você pode fazer a fim de levantar o teu dinheiro. Porque aqui a ideia é não morrer, né? As coisas a cada dia que passam a subir. Hoje em dia, o saco de arroz está a 25 mil quanzas. E o dólar... Tem vezes que você pode comprar 900, 995, 990. E por ali fora. Mas não vamos desistir. Desistir, pois fracos. Independentemente do preço que eu comprei. Até chegar aqui a Angola. Ainda dá para lucrar. Dá para lucrar sim. Esses computadores não estão avaliados. O B16 GB está avaliado a 250 mil quanzas. E o restante está avaliado a 210, 200. Então, vocês podem ver que dá sim para... Então, como é que eu posso dizer? Dá para ter assim alguns bônus. Eu tenho o nosso valor de investimento e tenho o nosso bônus. Então, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só comentar e eu vou responder como é de hábito. Quem quiser fazer parte da nossa comunidade da Aten Angola Business. Nós temos um grupo no Telegram. Um bate-papo. Onde a gente debate assuntos do gênero. E também alguns vendem divisas. Por hoje é tudo. Pessoal, quem se despede é porque não quer ir. Eu não quero ir. Mas infelizmente tenho que contar. Um forte abraço. Agradeço a todos aqueles que têm apoiado o canal Aten Angola. Se inscreva, compartilha e incentiva. O Facebook é a incentivar este vídeo para as demais pessoas. Porque há muita gente que precisa ter informação de importação. Nós temos a nossa aula de importação no YouTube. Mas para quem desejar fazer presencialmente. É só puxar no WhatsApp e vamos conversar. Um forte abraço e... Já!